Amores, e antes de assistir esse vídeo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro das coreografias. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro das coreografias. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, cuidado que te quemo. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, cuidado que te quemo. Que quede claro, que quede claro. Si tu te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te he mandado. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, cuidado que te quemo. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, cuidado que te quemo. Eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, eu que te quemo.